Ei, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra Gandu e região. Meu nome é Natália Freitas Ramos, sou da cidade de Gandu, Bahia. Aí pra meus novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Tô hoje aqui batendo mais um rango aqui na casa de pai e de mãe, né? E quem não se inscreveu ainda, se inscreve, dê o like, deixe sua mensagem, compartilhe o vídeo pra ajudar a Nath, tá? Nath, por favor, me ajuda aí, pessoal. Pessoal, gratidão a cada um de vocês, tá bom? E olha minha coroa ali comendo. Daí, mãe, bom dia. Bom dia. Quero usar mais eu, arroz, farinha, macarrão. Obrigado pelos beijos. Obrigado pelos beijos. Outro. Do Brasil, pro mundo. Muito obrigado pela consideração que vocês têm em mim e em minha filha e em minha mulher. Obrigado. 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 Beijo. Outro beijo. Beijo. Outro. Aqui é assim, pessoal. Ó, agora minha comida aqui, ó. Olha o molhozinho. Que a gente tá comendo. Eu nem vou dizer nada. Ficar quieto, Natália. Vamos comer, gente. Vamos comer Brasil. Beijo aí pra vocês de Portugal, de Itália, dos Estados Unidos. É, Fortaleza, Ceará, Salvador, Feira de Santana, Santo Antônio Jesus, Morro de São Paulo, Valência, Manta, eu aí operando o olho, tá? É, beijo pra vocês. Piau, Jiquié, Darumeira, gente, Itabu, Neileu, meu cheiro pra vocês, tá? Né, pai? É. Cheiro com comida. Coroa tá ali quietinha comendo, gente. Ela tem que comer, porque outra ela não quis comer nada. Tive que fazer esse macarone aqui, ó. Olha o prato de Nati. Tá, gente? Então é isso aí, tá? Tchau, tia, tia, tia. Hã? Mandar beijo pra quem? Tia, tia. Tia Dau, né? Beijo, tia Dau, em Caraci. A Caraci, né? Em A Caraci. Beijo, minha família de Piau, Bahia. Não sei se é escrito, né? Mas, ó, o molho, ó, gente. Vou comer bastante molho hoje mesmo. Amanhã, não sei, do dia de amanhã. Ô! Vem, Samuel, almoçar. Lava as mãos. Aí, pai, o molho. E vem logo. Porque na hora que eu terminar aqui, é lavar tudo. Ó, gente. A casa de pai é boa, mas mãe, ó. Por isso que eu tô engordando de novo. Mentira? Vamos lá. Vamos comer. Vamos comer, lerê. Vamos comer. Ó, o macarrão. O cariru de São Corno. Toma jeito de entender. São Corno. Vem cá comer. Eu vou brincar com vocês. Pimenta pura aqui. Hum! Hum! Gente. Eita, tem alguém com fome aí. Hum! Sarde. Ardendo, ardendo, ardendo. Eu não trago o negócio, gente. Aí, eu esqueço. Não é que eu não trago, não. Eu esqueço. Hum! Uma salada. Hum! Hum! Nossa, gente. Meu ouvido deu uma pontada. Meu ouvido. Meu ouvido. Beijo, Rio de Janeiro. Ave Maria. É tanto beijo, gente. O que é? Quer comer o que? Carinha. Hum! Hum! Não encheu não, foi, mãe? Hum! Meu ouvido. Vou botar uma farinhazinha aqui, gente. Que tá muito mole. Epa! Tá chegando a mulher. Vai ter que fritar o ovo pra comer. Vai ter que fritar. Não é delícia Beijo pra Minas Gerais Beijo pra BH Beijo pra Brasília Meus inscritos aí de Brasília Obrigado pelo carinho Meus primos Meus primos, tá aí Nem sabia que tinha prima aí em Brasília Mariazinha Mariazinha É? Sua irmã? Manda beijo pra ela Ela tá liberalizando Pai nem quer mandar beijo Pra irmã, gente Manda beijo pra irmã, pai Mas ela não... Assiste, sim Assiste Beijo, tia Mariazinha Beijo, Mariazinha Beijo, Mariazinha Manda aí, pai Deixa ele mastigar que ele é educado Tô mandando beijo pra Mariazinha, visto E as sobrinhas E as sobrinhas E sobrinhos É Sobrinhas, sobrinhas A galera toda Teve, quem esteve aqui? Quem esteve aqui, mãe? Tia Mariazinha Tia Mariazinha Essa pimenta ardeu, gente E nae Tia nae, gente Ela tá zero alinhão Tá, é? Eita Que me estopeou Hoje Quero mandar os parabéns Para meu irmão, Edinaldo Completa hoje 50 anos Parabéns, meu irmão Que Deus continue te abençoando Que Deus continue Multiplicando Teus anos de vida Muita saúde Muita paz E o resto corre atrás Né? E é isso aí Estamos nós Vai mandar, mãe? Oi Parabéns, Pananinha Manda parabéns, Pananinha Ele não vê Abraça Parabéns, meu filho Nana Fala, mãe Já falei Fala Abraça Parabéns, Nana Parabéns, meu filho Deus te dê aonde Saúde Paz Eu fico com sossego Saúde E o resto corre atrás Fala, pai Parabéns 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 Edinaldo Edinaldo E Giovana Giovana Meus parabéns Meus parabéns Para todo mundo Aí Na baixinha Na baixinha E no mundo, né? Quem está aniversariando hoje, né? No mundo todo É Isso aí O Coroa Barril Aqui, ó É Agora eu vou ver Que chega lá O senhor vai ver Gente, Naninha Nós que assistimos esse vídeo Liga pra eles Olha, gente Meu sobrinho Um gato ali, ó Não é gato Miau Não, é gato mesmo Olha pra cá, Antônio Aí, ó E aí, gente Menina Tá ali cuidando Dos remédios Do vô e da avó Ó, gente Vou botar vocês aqui Que meu braço doeu Ai Não Ó Cabe Mãe, não dá seu celular aí Me empresta Vou mandar um beijo aqui pro povo Beijo pra tudo Tá gravando ainda, meu pai Passou de falar aí coisinha Não Moço, é meio-dia agora A gente está almoçando Pô, vai aqui na Bahia, assim Pra vender Chega a qualquer hora, né, vai Peraí Peraí Mãe, chega pra cá O homem tá olhando Eita, família 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 Né, Mãe? É Já vai, moço Ai, queria aprender a andar de skate Ai, eu tô bem Eu tô bem Beijo pra quem hoje? Lívia Lívia Gabriela Dos Santos Ferreira Beijo, Gabriela Maria Maria de Lourdes Dos Santos Souza Beijo, minha querida Beijo, vai pra Clébia Clébia Ribeiro Beijo Maria Santos Boge Beijo Viviane Menezes Beijo Antônia Maria Beijo Thelma Maria Gente, beijo pra minhas Maria Inscrita aí do canal Beijo pra minhas Maria do meu Brasil Fora do Brasil Beijo pra vocês, tá? Chile Oliveira Beijo, minha amiga Em Piauí Paraná Aglandição Agileides Gleides 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 Santo Beijo, meu amor Jesus Maria José Val Silva Beijo Eu deixei de gravar isso agora Que pai vem ali Bota aí, meu filho Francisca Jaqueline Silva Beijo Eliana Oliveira Beijo Caripiva Capiva Beijo Ailsa Beijo Silvana Beijo Beijo Ana Lúcia Beijo no seu coração Rita Souza Beijo pessoal Fica com Deus Que Deus Ilumine cada um de vocês Continue se inscrevendo Continue me ajudando Tá? Amo vocês Obrigada, obrigada Obrigada pelo carinho Pelos beijos que vocês mandaram Pra meus pais Muito obrigada Continuem nessa pegadinha Né mãe 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 ainda tá ali comendo Dá tchau 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 pessoal Até a próxima Eita Nem sei né gente Quando é que eu venho aqui em casa agora Porque não vou poder pegar poeira Nectura E etc Então eu creio que daqui a 15 dias Eu tô de volta nessa mesa Se Deus quiser e permitir Ele quer E eu volto A gravar Com eles Beijo pessoal Tchau 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 Tchau